Nerds, é tudo os fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Hoje nós temos o Metáforo na sua tela, o rei da Sniper. Ele que é brabíssimo e nessa play ele joga de Car98 e também de SPR. Se você quer ver o vídeo completo, você pode ir no site, no YouTube do Metáforo. O vídeo chama Niwakim Bukar98 Class Setup. E no último vídeo me reclamaram que eu ficava pausando o vídeo pra falar. Fica assim, ah, você fica falando aí pausando o vídeo. Então saibam que esse vídeo eu vou pausar, hein? Cuidado, cuidado que eu vou pausar o vídeo. Metáforo cai na Superstore, já começa a exibir aqui algumas coisas que eu chamo de... Em inglês, né? Se você quer ser sikh e burguês, você chama de something else. Isso aqui é interessante, ó. O cara viu o meliantezinho, ele recua, ele joga a concursiva, a concursão, E aí ele rasga o meliante. Esse trackingzinho, ó. Já começa exibindo coisas interessantes. Escutou o vagabundinho aqui passando placa padrão. Mas aquela ali com a concursiva foi realmente muito interessante. Aqui não tem muito o que se dizer. Na verdade fica mais interessante depois que ele pega a sniper. E aí ele já consegue, já começa a fazer as suas maldades. As suas marabarolhas, né? Então eu vou passar um pouquinho pra frente, esse slide quase mata ele. Agora ele vai ali pra cima, dá uma rasgadinha. Em cima do telhado, posição desvantajosa inclusive, ó. Segura o sprayzinho. De paque. E aqui ele tem acelerando, massacre, amplificado, duas snipers, a carzinha e a SPR concursiva e centex. Logo na sequência, senhoras e senhores, cuidado que eu vou pausar o vídeo. Isso aqui é maravilhoso e é difícil de fazer. O nome disso aqui é Drive-By. Ah, Yogo, termos em inglês eu não conheço. Drive-By, isso vem do PUBG. Quando você tá dirigindo, você troca de assento pra assumir a postura do carona e aí você pode sacar a sua arma e fazer a jogada. Olha só que beleza. Ele vai pro carona, puxa a sua car e chá... Que tiro maravilhoso. Ele já começa a mostrar um pouquinho da sua habilidade. Ele até parou aqui, provavelmente ele tava comentando alguma coisa na live, né? Tirambaço, coisa maravilhosa. Vê o caminhão... Com uma cabeça antes, né? Vejam como é que ele lida com o caminhão. Por quê? Caminhão é o tanque do jogo. Caminhão é blindado pra caramba. Um sniper pra lidar com o caminhão tem muita dificuldade. Dá um tirambinho aqui, não conecta. Tira o colete e aí vai pra cima. Tem centex, tem stun. Quando ele... Quando ele acertou essa centex, eu falei, pode até finalizar. Tava fazendo análise na live agora, errou no escopo, de boa. Finalizou, até porque de pertinho com o sniper é um pouco chatinho. O metáforo, ele é muito bom. Mas ele é um pouco afobado, né? Às vezes... E eu pontuei isso na live. Durante duas ou três oportunidades aqui, ele tem a possibilidade de fazer um tiro fácil e ele é muito rápido. Às vezes, você ser muito rápido faz você cometer esse tipo de gafe. Entendeu? Não precisava. Não precisava. Tinha mais um segundinho, um segundinho e meio ali do cara escalando a escadinha. Ele volta pro carro. Ele tem o cover do carro. Isso é uma coisa que ele faz muito bem. A gente vai ver nessa jogada durante o tempo inteiro. Que é... E o cara se ofereceu ali. O meliantezinho se ofereceu pra ele. Não é possível. Mas ele usa o carro de cover de uma maneira maravilhosa. Aqui, tudo bem. O cara correndo reto, não aberto. Mas você tem que ter muita noção pra compensar o tiro. No mapa, o meliantezinho vindo de carro. Marcadinho de vermelho. Ele só espera aparecer. E acerta o tiro. Já fica com a mira no rumo da cabeça, né? Na altura da cabeça. Meliantezinho na janela sendo marcado. Belo tiro. Primeiro ele erra, mas tudo bem. compensa na segunda bala. Isso aqui é muito legal. Aprendam, jovens. Você que gosta de sniper. Aprenda. Como eu falei. Usa o carro muito bem. Usa o carro muito bem. Tá tomando bala? Para o carro entre você e o meliante. Desce do outro lado. Usa o carro como escudo. Você tem as janelas pra fazer o seu trabalho. Brawl. Isso aqui é alto nível. É um jogador que entende o jogo. É um jogador que sabe o que tá fazendo. Maravilhoso o metáforo. Muito bom mesmo. E tem um vagabundinho vindo de... De jup. A princípio ele pensou em subir em cima do telhado pra pegar uma posição de terreno elevado e ter a posição. E ter vantagem em termos de posição e termos de angulação. Ele puxou um segundo perk. O que foi aqui? M19 Akimbo. Justamente do título do vídeo, né? Com reabastecer. E com termita. Beleza. Puxou de novo a carrazinha. Ainda está de carro. Está de Akimbo. Beleza. Novamente. Novamente. Parou o carro. Entre ele e o safadinho ali. O bandido. E usa o carro de cover. Jogou a concursiva. Erra o primeiro tiro. De novo. É o que a gente falou. Ah, o metáforo às vezes é um pouco afobado. Dá uma olhada nesse tiro aqui. Ele tem todo o tempo do mundo pra fazer esse disparo. Todo o tempo do universo. Entendeu? Igual a situação da escada, né? Não tem porque ele apressar esse tiro. Né? O cara tá fazendo ali os abdominais dele ali, ó. E brau. Às vezes ele acaba se complicando porque, tipo, ao errar o tiro ele deu tempo do cara se auto-reviver, né? Outro tirambaço, velho. Só tapa de qualidade. Só tapa de qualidade. Então, assim, durante, eu acho que três ocasiões nessa play ele acabou se afobando um pouco. É muito gostoso quando você pega e você dá, tipo, um quickscope ou você simplesmente abre a mira e ela tá certinha no meliante. Mas quando você erra um tiro fácil desse que só depende de um pouquinho de calma você pode se complicar. Não aconteceu nessa play. E aqui, muito confuso esse tiro. Eu tive a impressão que pegou completamente no peito. Olha. Mas não pegou. Mas não pegou. E aqui um momento de complicação. Né? Ele vê o cara rotacionando de caminhão como a gente já falou. Caminhão contra sniper. É terrível porque o cara vai encurtar em você você não tem muito o que fazer contra o caminhão. É blindado demais e você tem que acertar aquela bala pra conseguir tirar o cara do assento do motorista. Ele acerta uma termita aqui. Estuna. Tá? Mas no processo como ele foi flanqueado pelo caminhão ele decidiu descer. E aí quando você desce você tá numa posição de desvantagem. É pior pra você lutar. Acaba sendo rasgado pela FAAC aqui. Beleza. Tava ali nos finalmentes do jogo. Eu gosto muito quando o jogador coloca esse tipo de play no vídeo. Por quê? A grande maioria dos vídeos que a gente vê no YouTube são vídeos de jogadas que vão até o final. São vídeos de bot lobby onde você fez Haikyuu. São vídeos de vitórias onde o jogador simplesmente estompou a partida. E isso pra uma análise não é tão interessante. Por quê? Você não vê o jogador em situações adversas. Você não vê a tomada de decisão quando o jogador tá sob pressão. E aqui você vê o metáforo caindo. Perfeito. Pra gente é muito bom. Entendeu? Então parabéns pro metáforo. Ele fez aqui um vídeo de jogadas editadas. O vídeo é cortado. Então a gente não vê muito da tomada de decisão dele da rotação. A questão do game sense dele detectar o oponente em algumas jogadas sim. Como aquelas jogadas do carro e tal. É um pouquinho delicado de ver. O que a gente mais tá vendo do metáforo é a mecânica. Né? Algumas mecânicas algumas atitudes em relação ao carro a trocação dele. A interação dele com o mouse e teclado o movimento, a mira, a cadência de tiro, a escolha das armas. Agora falta um pouquinho né? Dessa parte da leitura do jogo que é uma parte que a gente não tem acesso por conta do vídeo editado. E a gente vai pegar aqui os três minutinhos finais. Aí ele começa uma outra partida. Ele morre e começa outra partida. E os três minutos finais dessa partida são tão sensacionais que a gente vai repassar aqui. Então a gente tá pegando a gente tá colando dois pedaços. Pegando o começo de uma partida o final de outra pra vocês acompanharem. Ele fica aqui em cima da represa né? Nas nas cabaninhas. Uma bela bala na janela. Esse retículo da carzinha aliás é o padrão não é o retículo ruim mas eu prefiro o retículo de cruzinha. Isso aqui é muito importante. Velocidade de reação. Tempo de reação. Todo jogador profissional jogadores que se destacam eles tem um tempo de reação baixo. E aqui ele tá no aberto contra um jogador contra dois contra três jogadores. Olha só. Que horrível de jogar. Tá sanduichado. Na verdade são dois jogadores só tinha um ali na porta. Ele tem tempo e espaço pra passar colete. Deu sorte também de não ter sido ruchado né? Não ter sido o que os brasileiros os profissionais chamam de puxado. Usam puxa a palavra em inglês pra descrever o ato de ser de ter uma investida contra ele. Uma concursiva aqui jeepzinho rotação já levou mais um e aí tem um vagabundinho aqui sendo planqueado. O cara não entendeu nada. O cara não entendeu absolutamente nada. Ainda tava mirando pra lá nem tinha ninguém ali. Esse cara tomou uma bala e tava completamente perdido completamente em Nárnia. Atrasou um pouquinho na rotação. Tava vendo no mapa a rotação desse caminhão complicou. Velho do céu. Velho do céu. Veja. Aqui o que ele quer fazer ele quer ter um pouquinho de tempo e tranquilidade pra passar mais uma placa de colete e ele acaba tomando dano do gás e o colete dele toma um pouquinho de dano e ele... Essa placa de colete só vai recuperar a primeira... O primeiro azulzinho. Não vai recuperar a segunda. Então ele acaba se atrapalhando um pouquinho aqui. Por outro lado ele não gostaria de sair dessa casinha e se expor sem passar esse colete sem recarregar a carga dele mas não dá tempo. Então é uma decisão ruim. espera colocar somente a máscara vamos embora vem o caminhão sniper contra caminhão é caótico e o cara me dá um no scope e fala sit. Sit é o que você fala pro cachorro. Fala assim senta. E sentou na graxa mesmo. Dominou o meliante aqui maravilhoso. Pra variar Activision. veja que a máscara quebrou na cara do nosso metáfora. O bug que tá aí ó. Então meus parabéns a quem é responsável pela correção de bugs no Warzone pela Activision pela Ravensoft. Activision é published tá? Ravensoft parabéns. Permitazinho o cara saiu do caminhão tem a stunzinha Cluster Strike chegando pegou o meliante o meliante entra no caminhão e sai fora de novo e aí ele tá 1x1 contra o doidão do caminhão sendo que caminhão é foda uma safe zone cheia de caminhão já acertou a segunda Termita e ficou indignado que ele não morreu no próprio Cluster. Conseguiu acertar um belo colete puxou loadout de novo pra conseguir uma outra Termita ó com reabassecer tá aqui ó ele já tinha gastado as duas e aí ele faz a jogada contra o vagabundinho coloca outra Termita no caminhão caminhão desabilitado e aí o cara tá no aberto contra ele maravilhosa play maravilhosa play maravilhosa play brau let's go let's go let's go let's go sit muito legal muito legal mesmo e ele mesmo ficou impressionado no final ele falou você tá brincando comigo aquele no scope aquele no scope cara metáfora jogador fantástico mecânica 100% excelente sniper rushando e a distância estrategista cara com a mecânica muito boa o cara que entende o jogo o cara que usa cover de uma maneira maravilhosa deixem nos comentários o que vocês acharam dessas plays um vídeo um pouco mais curto né porque como eu falei editado né tiraram ele tirou a parte ali das rotações tirou a parte da leitura de ambiente da leitura de mapa tem um pouco menos de game sense porque praticamente ele tá no meio da ação o tempo inteiro já tá inserido no combate é um vídeo gostoso de assistir não tem como não se emocionar não tem como não elogiar o metáforo meus parabéns trabalho incrível jogador maravilhoso já era uma coisa que estavam me pedindo tem um tempo deixa o seu like compartilha e se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv barra jog como ogro conteúdo exclusivo no instagram e no tiktok um beijo do ogro nosso conteúdo é diferente